E eu e a Ilha Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E eu e a Ilha Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E da semente nasce o broto, do broto nasce a flor De uma grande amizade pode nascer o amor Vencido pela emoção, dominado pelo desejo Recordo que a emoção é seu primeiro beijo O limão é tão vazio que ninguém pode chupar Tua boca é tão doce que só eu posso beijar Sou bem atrapalhado e não sei como chegar Deu que fumar maconha pra perder minha vergonha e poder me expressar Pelas duas que passei, pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei No filme de terror ela é a mocinha, eu sou vilão Tô sentindo que é paixão Quando você tá perto, acelera o coração Levo o meu violão pra ela cantar uma canção Ela é uma mistura de razão, vou me rizar E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar Mais uma do DJ Pedro Pedro, 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 vai dar certo E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E da semente nasce o broto, do broto nasce a flor De uma grande amizade pode nascer o amor Vencido pela emoção, dominado pelo desejo Recordo com as horas do primeiro beijo O limão é tão vazio que ninguém pode chupar Tua boca é tão doce que só eu posso beijar Sou bem atrapalhado e não sei como chegar Até eu tive uma maconha pra perder minha vergonha e poder me expressar Pelas ruas que passei, pessoas que encontrei Você foi uma delas que jamais esquecerei No filme de terror ela é a mocinha, eu sou vilão Tô sentindo que é paixão Quando você tá perto acelera o coração Pego meu violão pra ela canta uma canção Ela é uma mistura de razão Vou me risar E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar Mais uma do DJ Pedro 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 Vai dar certo E eu e a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar Pergulhar E a Leila Bela dando os tragos numa vela com a vista de frente ao mar E eu deitado na areia vendo a minha sereia mergulhar E da semente nasce o bruto do bruto nasce a flor Tchau.